Olá, bunnies! Hoje vim trazer-vos um vídeo que é uma maquiagem para o Ano Novo. Uma sugestão de maquiagem para o Ano Novo, não é? É uma maquiagem muito, muito dramática, como podem ver. Eu fiz lentões de azul porque o Ano Novo pede azul. É uma cor da sorte. Dizem que dá sorte para a mudança de ano, etc, etc. E eu vou vos mostrar um bocadinho com a mais promenor. Ele é um olho muito, muito dramático, com dois tons de azul, com um brilho dourado aqui em cima. E um olho bastante, bastante trabalhado. Portanto, se vocês quiserem saber como conseguir este look, continuem a ver o vídeo. Depois de aplicar a base de sombra, eu apliquei este lápis aqui, que se chama Twinkle Light Pencil, que é da Kiko. E ele é no número 05, que é assim um azul metalizado, ou um turquesa metalizado. E vou aplicar por toda a pálpebra, definindo já a forma que vai ter a sombra. De seguida, com um pincel lápis, ou um pincel assim mais fininho, e com uma sombra azul escura, eu vou usar esta da paleta Sparkle 2, que é esta aqui. Vou fazer toda esta forma do côncavo do olho. Vou passar a sombra por toda esta parte, a partir daqui até aqui ao interior. Quando eu chegar ao interior, vou um bocadinho mais abaixo, para esta parte aqui do olho. De seguida, vou fazer uma técnica que eu chamo iluminação central. Isto consiste no quê? Consiste em escurecer os dois pontos, interno e externo do olho, e iluminar no centro. Para isso, eu vou continuar a usar a sombra escura da Sleek. Um pincel de sombra mais pequenino, deste género, e vou começar por escurecer tanto o canto interior como o canto exterior, deixando o meio da pálpebra livre. Depois, com o mesmo pincel e com uma sombra um pouco mais clara, eu vou usar esta da paleta Preta à Porteda, Sephora, e é assim um azul clarinho metalizado. Vou aplicar no meio da pálpebra. Depois, para misturar melhor estas duas cores, eu vou usar um bocadinho de sombra mais clara de um lado de pincel e a mais escura no outro lado, e vou misturando as duas cores. E vai ficar algo deste género. Estão a ver? Parece que há um certo brilho no olho, aqui no centro. De seguida, com uma sombra cinzenta escura metalizada, eu vou usar a paleta The Return of Sexy, da Too Faced, e vou usar a sombra Hollywood. A Hollywood é esta aqui. Vou usá-la com um pincel lápis também, pode ser o mesmo que usaram há bocado. São mesmo um bocadinho de sombra e vão passá-la exatamente nesta borda aqui do azul. Depois vão esfumar com um pincel de esfumar limpo. E depois eu vou aplicar um pouco mais desta sombra cinzenta, mas só nesta parte, neste canto exterior, só mesmo aqui neste bocadinho. Desta forma. E depois vou esfumar muito bem, puxando sempre para cima, mas nunca indo para os lados, ok? Depois, eu vou usar a paleta boca fechada ou seis, acho eu, se não me engano, ou então não me lembro do nome, mas não diz aqui. Da Urban Decay. E vou usar a sombra Zephyr, que é esta aqui, que é um... é assim um... 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 E é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou colocar um bocadinho dessa sombra por baixo da sobrancelha para dar assim um... uma certa iluminação. Ok. Agora vou passar o eyeliner líquido, este aqui da Essence, em toda... toda a linha de pestanas superior. Depois, com o eyeliner em gel preto, eu prefiro o em gel porque é mais fácil de fazer formas. Eu vou usar o Black Track da MAC e um pincel fininho, que é este aqui, que eu geralmente uso para o eyeliner em gel. Eu vou fazer aquele triangulozinho com o eyeliner aqui no canto do olho. Eu já vos ensinei a fazer esse triangulozinho num vídeo de eyeliners, mas se vocês não assistiram, vou deixar o link por baixo, na caixa de informações, mas de qualquer das formas, a única coisa que vocês têm que fazer é seguir esta linha já natural do olho e depois fazer um triangulozinho. E fica assim desta forma, um pequeno triângulo, não precisa ser muito exagerado. Depois, o que eu vou fazer é continuar com o eyeliner em gel por toda esta linha de pestanas. Vocês podem usar um eyeliner normal, depois de em baixo, se preferirem, mas eu prefiro usar o em gel, já que eu já estou com ele no pincel, é mais simples. Depois, com o mesmo azul escuro que usaram em cima, o da paleta Sparkle, no meu caso, e com um pincel deste género, assim mais curtinho e mais denso, eu vou esfumar na parte de baixo das pestanas, junto com o eyeliner preto e vou puxar um pouco para se unir com a sombra da parte de cima do olho. Depois vou aplicar então o eyeliner na linha de água, tanto em cima como em baixo, para ficar um bocadinho melhor, mais completo. E por fim, vou aplicar o rímel. O que eu uso é o volumíssimo, volumíssime, certo? Não sei falar, pronto, ok? Não sei fazer pronúncias. Da L'Oreal. E acho que ele ainda está em promoção na Sephora, porque eu comprei o a 5€ e eu acho que ele ainda continua, ele é muito bom. Para finalizar este look, e uma vez que os olhos já são bastante dramáticos, eu vou usar apenas um gloss, muito lezinho, com alguns brilhos, porque é uma altura de festa e portanto pede brilhos e tudo assim um bocado mais glamuroso e com um pouco mais de drama. Eu vou usar este da Yves Saint Laurent, ele é o, deixem-me ver, como é que isto se chama? Acho que é só lip gloss, é na cor, é o golden gloss, na cor golden corail, que é este aqui, que é o número 3. Eles estão agora em promoção na Sephora, por isso se quiserem aproveitem. E pronto, bem, este é o look final. Como podem ver, muito drama e muito brilho. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham umas ótimas entradas e um ótimo, ótimo ano de 2014. Tudo bom para vocês. Um beijinho enorme. E até o próximo vídeo. Tchau.